E aí Deus me deu um tom maravilhoso de supernação, eu toco o violão com apenas a mão direita, apenas três dedos, em consequência do Parálise Infantil, e aí eu vou mostrar aqui uma música do meu CD chamada Pescador de Sonhos, todos nós poetas somos sonhadores, né? Viver é desvendar segredos, é acordar bem cedo, só pra tocar a vida, sonhar com a luz dos teus olhos, é estar em aprólios, ou nas asas do tempo, sou pescador de sonhos, sou descedor de mim, acredito no amor, a vida me faz assim, sou pescador de sonhos, sou pescador de sonhos, sou pescador de mim, acredito na vida, o amor me fez assim, sentir beleza do olhar, é fonte de desejo, paixão e sentimento, sonhar, com a luz dos teus olhos, é estar em aprólios, ou nas asas do tempo, sou pescador de sonhos, sou pescador de mim, acredito na vida, o amor me fez assim, sou pescador de sonhos, sou descedor de mim, acredito na vida, o amor me fez assim, acredito na vida, o amor me fez assim, Obrigado.